Ai, o que que tá acontecendo comigo? Ai, ai, ai meu Deus, o que que é isso? Eu tô ficando tonta e tá aparecendo alguma coisa aqui. Saia, saia! Ai, 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 meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Olá, meus amores, e sejam bem-vindos à continuação da história do Rex Infernal. Isso mesmo, e você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Vou deixar o link do episódio 1 na descrição pra vocês entenderem o que está acontecendo, pois essa história está muito legal. Então já deixa o seu like aí, se vocês estão gostando, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal da Letty. Conto com a ajuda de vocês pra gente chegar aos 200 mil inscritos. Quero muito, e eu conto com a ajuda de vocês. Já compartilho esse vídeo aqui de agora que você está assistindo para o máximo de amigo que vocês puderem. Vocês viram aí que no episódio anterior o pequeno filhote acabou ficando um Rex comum. Ele foi rejeitado pelo seu pai, e agora está à procura de sua mãe depois também de ter rejeitado ela. Ele está arrependido e está à procura de sua mãe para poder ficar com ela e pedir perdão pelo que ele fez. O seu pai é um Rex infernal interesseiro. Ele quer ser melhor do que qualquer um, mas ele precisa entender que a vida não é assim. Só porque o filhote acabou comendo a carne de um escorpião, ele desevoluiu. Agora é um Rex comum. E então seu pai destratou ele e humilhou ele por conta disso. Preste atenção no que vai acontecer até o final do vídeo. Poxa, já tem horas que eu estou aqui procurando a minha mamãe e ainda não encontrei. Ah, mamãe, cadê você? Eu preciso te encontrar. Eu preciso te dizer que eu estou arrependido. Eu preciso te pedir perdão. O meu pai, eu não percebi que ele era um interesseiro. Eu não percebi que ele estava querendo ficar comigo porque eu era poderoso igual a ele. Mamãe, ali é minha mamãe. Mas o que é que aquele Carnotaurus está fazendo ali? Ela está caída no chão. Parece que ela está precisando de ajuda. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, cara, não. Corre, corre. Ei, seu Carnotaurus, quem você pensa que é? Saia daí. Mamãe, não me diga que você está morta. Não, ela está respirando. É o que você está fazendo aí, seu Carnotaurus? Saia daí. Ela é a minha mãe e eu estou aqui para poder pedir perdão para ela. E eu vim. Eu vou proteger ela. Eu não acredito que um Carnot... Um Carnot não, um Rex. Um filhotinho de Rex inútil veio até aqui para poder atrapalhar a minha janta. Atrapalhar o meu almoço. Você está... Você é um canibal. Essa Rex não é a sua mãe. Você está mentindo. Você é um canibal. Está querendo... Tome. Tome aqui, ó. Isso. Você está querendo roubar esse alimento de mim. Mas você não vai conseguir. Tome. Você é que pensa. Você é que pensa, seu Carnotaurus. Saia de perto da minha mãe. Eu sou um Rex. Rex, mas eu ainda tenho a força de um Rex infernal. Isso. Mamãe, eu consegui. Por um instante, eu não iria encontrar você nunca mais. E jamais eu iria descobrir que você foi devorada por um Carnotaurus. E eu iria me sentir culpado, mamãe. Se eu fosse um Rex medroso, com certeza eu não iria ter salvo. Mamãe, você está precisando de ajuda. E eu vou te ajudar. Me perdoe, mamãe. Me perdoe. Por favor. Eu... Eu acabei sendo convencido pelo meu pai. Mas eu não estava enxergando quem ele era de verdade. Mas agora sim eu sei. Os infernais não podem comer a carne de um escorpião. Senão eles perdem os poderes e a sua forma de um Rex infernal. E foi o que aconteceu comigo. Mas o meu pai não havia me dito isso. Então eu não sabia. E acabei caçando um escorpião. E agora ele me rejeitou. Me disse um monte. Me humilhou. Eu estou arrependida e quero ficar com você, mamãe. Você me perdoa. E a mamãe Rex, apesar dela estar muito, mas muito ferida. E não estar conseguindo falar. Ela conseguiu escutar vagamente o som da voz do seu filhote. E então o filhotinho arrependido decidiu ajudar ela. Será que ela vai perdoá-lo? Enquanto isso, o papai Rex infernal, indignado, com muita raiva, ele sai para caminhar. Mas o que ele não sabe é que algo terrível vai acontecer com ele por conta dessa arrogância e orgulho dele. Ele está indo em direção aonde tem um grupo de hienodontes que vai atacar ele. E junto com esse grupo de hienodontes, tem também um grupo de escorpiões venenoso. Ele não perde por esperar. Então prestem atenção no que vai acontecer. Eu estou revoltado. Opa, o que é isso aqui, cara? Nossa! Hienodontes estão me atacando? Quem vocês pensam que são? Quem vocês pensam... Opa! Escorpiões! Eu comi escorpião, não! Eu engoli carne de escorpião, eu não acredito, cara! Eu vou vomitar. São por causa dessas hienodontes. Tome aqui! Eu sou um rex infernal. Sinta aqui o meu poder, suas hienodontes. Eu não acredito que tinha um grupo de escorpiões e eu acabei atacando. E apenas uma bocanhada eu engoli e foi sem querer. Não! 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 Eu não acredito! Eu não acredito! Eu fui transformado em um rex comum! Não! 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 Por que isso tá acontecendo comigo? Por que eu fui ser tão burro logo em um rex infernal? Eu preciso fazer alguma coisa? Se a carne de escorpião deixa a gente sem poderes, com certeza tem alguma carne de alguma criatura que faça com que a gente volte a ser um rex infernal. Eu não acredito! Eu não acredito no que está acontecendo! Eu não acredito! Oh não! 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 Eu não posso perder os meus poderes! Eu sou um rex inteligente! Todos me idolatram! Eu sou um rex infernal! Nenhuma criatura pode contra mim! E agora eu sou essa criatura inútil! Eu sou esse rex inútil! Agora eu sou igual a minha parceira! E o meu filhote! Não! 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 Eu não quero isso na minha vida! Enquanto o papai rex infernal está um rex comum e perdeu seus poderes, o seu filhotinho conseguiu salvar a vida de sua mamãe e ele está muito feliz por isso. A mamãe rex acabou perdoando ele, porque independente do que aconteceu, ele foi apenas uma vítima de envenenamento mental. O seu próprio pai envenenou a mente dele contra a sua mãe, mas ele percebeu quem é o seu pai de verdade. Filho! Você me encontrou! Você me salvou! Claro que eu te perdoo, filho! Claro que eu te perdoo! Ai, nossa! Mas você está dessa forma porque você comeu carne de escorpião? Mas e o seu pai? Para onde ele foi? Como ele teve coragem de abandonar você, um filhotinho, dessa forma? Seu pai, ele é muito arrogante. Ele vê os poderes e a forma dele como se ele fosse melhor do que qualquer outro rex. Mas enfim, filho. Isso aconteceu para você aprender, porque você é um filhotinho bonzinho. Você não pode se tornar igual o seu pai, arrogante, egoísta. Pensar só em si. Então você veio atrás de mim. Claro que sim, filhote. Agora o tempo perdido a gente vai aproveitar, tá bom? Vamos estar sempre juntos e vamos caçar juntos. Algo que eu tenho certeza que você gosta de fazer. Claro que sim, mamãe! Claro que sim! Eu amo caçar, então vamos aproveitar o tempo perdido, mamãe! Claro que sim! Mamãe, está vindo um grupo, um grupo de velona sal, mamãe! Cuidado, está atirando! Ataque, mamãe! Você só quer me proteger, mas você tem que atacar também! Vai! Tome aqui seu velona sal! O que você pensa que é? Mamãe, por que você não está me ajudando? Ah, tome! Ai, 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 ai! Calaca, meu! Onde já foi? Ai, isso! Ai, meu Deus do céu! Sem querer eu acabei comendo a carne do velona sal e eles estão tentando me paralisar aqui com as mãos flechadas! Nossa, cara! Não, 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 não! Comi de novo carne de velona sal, vai lá saber o que esse negócio dá efeito! Tem mais um ainda e mais outro! Ah, não, cara! Saia, saia! Mamãe, você não está me ajudando e eu lhe salvei! Você tem que me ajudar! Ai, cara! Pronto! Esse aqui... Ai, socorro! Estou cheio de flechas sedativas do velona sal! Não! Saia daqui! Saia! Saia daqui! Saia daqui! Hum! Meu Deus do céu! Meu Deus! Ai, isso! Nossa, mamãe! Eu acabei comendo a carne do velona sal, cara! Estou com... Ai, estou sentindo algo estranho! Nossa! Ai, meu Deus! Que que é isso? Que sensação é essa? Mamãe! Nossa! Que que é isso? O que foi que aconteceu comigo? Eu acho que a carne do velona sal fez com que eu voltasse a ser um infernal Rex! Mas... Como assim? Eu não acredito que eu descobri... Eu descobri que a carne do velona sal e as flechas sedativas fazem com que a carne do escorpião dissolve ainda mais rápido no nosso corpo! Mamãe! Agora eu sou um Rex infernal novamente! Eu acho que a carne do velona sal faz com que a gente volte a ser um Rex poderoso e um Rex muito forte! Nossa, mãe! Nossa, mãe! A mamãe Rex ficou muito triste pelo fato de ter acontecido isso, pois foi quando ele era um Rex infernal que ele abandonou ela e ela está com medo dele fazer isso novamente só porque ele gostou de ser um Rex poderoso. Eu não acredito no que eu estou vendo. Ali é o meu filhote e a minha ex-companheira, mas ele não era um Rex infernal quando eu abandonei ele. Nossa, ele voltou a ser um Rex infernal, eu não acredito! Mas como isso pode acontecer? Como assim? Não, 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 não! Não, eu estou ficando doido, cara, eu não acredito! Por quê? Será que ele descobriu algum antídoto, alguma forma de fazer com que volte a ser o Rex que era antes? Será que ele está muito chateado comigo? Eu vou, eu vou até ele agora mesmo! Eu estou indo até ele agora mesmo! Filhote, meu filhote! Eu não acredito que agora você voltou a ser um Rex infernal, poderoso e forte! Nossa! Ah, filhote, sou seu pai! Eu enfrentei um grupo de Enodonte e junto com elas tinha escorpiões no meio e eu acabei engolindo a carne do escorpião. E agora olha como eu estou, eu sou um Rex comum, igual a sua mãe. Mas eu quero voltar a ser um Rex poderoso igual a você! Me diga como foi que você fez! E então, será que o pequeno filhote vai contar como foi que ele descobriu que faz para voltar a ser um Rex infernal? Se vocês querem saber, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois o episódio 3 vai sair aqui. Então, confira e fiquem ligados! Espero que tenham gostado da história. Até as próximas! E beijos! Beijos!